E Deus, Senhor, e você? Oh, Brasil! Chegamos com o nosso programa Edelson Moura na TV para todo o Brasil. Rede Família, você que está nos assistindo aí pela Rede Família, muito obrigado. O programa de hoje é todo seu. Você que está nos assistindo pelas emissoras, parceiras da TV Estúdio Brasil, também o nosso muito obrigado. É mais um programa do Edelson Moura que está no ar. E eu quero chamar os nossos convidados especiais. Vem aí, Ednilton Vianna! Obrigado, Ednilton. Carminha Ribeiro. Edelson Moura na TV Edelson Moura em você Edelson Moura pra alegrar Programa Edelson Moura vai começar Andreone Pelisque Edelson Moura na TV Edelson Moura em você Edelson Moura pra alegrar Programa Edelson Moura vai começar Olha, o programa de hoje você não pode perder, está muito bom. A atração que eu vou receber agora é apresentador de televisão, é padre e é cantor, olha que maravilha. Meu colega da Rede Vida de televisão que tem o seu programa lá, muito obrigado à Rede Vida por ter liberado para o programa do Edelson Moura. E eu trago para os aplausos de vocês o padre Periquito! Alô meu povo, a festa vai começar Alô meu povo, Santa Missa no altar Alô meu povo, a festa vai começar Alô meu povo, Santa Missa no altar É com muita alegria, é de coração É junto do altar, todos como os irmãos Nesta caminhada Nesta grande missão Levando alegria O povo de Deus Cantando esse refrão É na palma, na mão É na força do pé É na palma, na mão É na força do pé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé Nesta longa jornada Nesta grande missão Santidade e justiça É o nosso refrão Nesta Santa Missão Nesta Santa Missão Quero agradecer Pela graça divina Pelo pão da vida Junto a você É na palma, na mão É na força do pé É na palma, na mão É na força do pé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé Alô meu povo Alô meu povo A festa vai começar Alô meu povo Santa Missão no altar Alô meu povo A festa vai começar Alô meu povo Santa Missão no altar É na palma, na mão É na palma, na mão É na força do pé É na palma, na mão É na força do pé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé Todos levantando os braços Louvando a Deus com fé É na palma, na mão É na palma, na mão É na palma, na mão com você, Edelson Moura todo mundo aí assistindo e participando do seu programa. Que bom, deixa eu mostrar o seu disco aqui, prazer muito grande viu padre, ter você aqui. Igualmente Esse é o seu CD? Isso chama No Altar do Sertão No Altar do Sertão. Isso, esse trabalho começou a partir do altar mesmo celebrando missa nas roças aí debaixo dos pés de manga nas varandas dos fazendeiros e aí a partir disso surgiu o projeto No Altar do Sertão o Brasilzão. Mas eu eu tenho sempre curiosidade porque você antigamente ele dizia, é um 3 em 1 faz muita coisa. E uma das coisas interessantes que eu achei, Duda que ele faz também você gosta de dançar country. Vez em quando Maestro Marcelo Moura você tem country aí ou Andraone aqui tem um que diz que também dança. Ah é? É Vem cá você também chega aqui vem cá você eu quero eu quero ver como é que é você dançando junto com Padre Periquito certeza que ele deve dançar melhor eu como dançarino sou um ótimo cantor cadê o country aí pro Andraone Pelinsky fazer uma demonstração o Padre Periquito legal, legal me deu berrante me deu berrante e vai mostrando aí como é que é o country esse daí eu não sei dançar esse country não não sabe tem um trem mais o único country esse aí tá muito chique ele é muito bom pra dançar agora eu fiquei com vergonha não, mas você pode ensaiar será que eu dou conta eu só sei aquele como é que é o country do Texas lá deixa eu ver vamos ver tenta vamos lá você tentando talvez você consiga ó bonito faz de conta que é assim né e o berrante o berrante funciona? funciona tá com a bateria carregadinha ah, vai lá deixa eu ver como é que funciona põe aí na frente pra você ver é um três em um ou não é? legal mas me diga seu programa de televisão tá indo muito bem graças a Deus há três anos no ar nosso programa na Rede Vida agora vai ao ar todo domingo onze e meia da manhã é um programa que resgata a cultura sertaneja eu vou lá no seu programa também pagar a visita com certeza vai ser uma honra pra mim te receber lá então a gente resgata a cultura sertaneja dentro desse espaço da fé com sentido de orientação pros valores a tradição as coisas boas que nós da família gostamos é verdade então esse programa já é uma hora de duração tem mais de um ano no ar né? tem três anos três anos no ar agora tem auditório também é gravado em Brasília lá no auditório da Rede Vida lá na L2 Sul na 601 então quem tá assistindo a gente quiser vir participar da plateia do auditório ou então pode procurar também lá no site padreperiquito.com.br tem todas as informações necessárias que maravilha vou aproveitar vou aproveitar a sua presença pedir que você cante mais uma música aí pro povo aproveitando esse projeto seu de disseminar o amor isso aí a unidade da família o padre nasce numa família né? Adelson Moura então a gente quando vai o padre ele tem que levar a família todo mundo gosta muito quando eu vou nos eventos mas em São Paulo às vezes na alguma TV eu sempre levo meu pai minha mãe eu sei e eles gostam disso e eu também porque a gente o padre ele vive muito sozinho então precisa ter sempre como base a família pra poder também ter essa alegria esse ânimo pra continuar a missão então legal vamos cantar mais uma padre perquito no programa é Adelson Moura na TV Irmogorpe Se a tristeza passar perto do seu coração se a angústia invadir o seu peito meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você se não consegue rezar abra o seu coração se não consegue comungar procure a confissão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão se o problema se o problema aparecer peça força na oração Deus caminha com você creia nisso meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você nesta longa caminhada rumo ao céu meu irmão o maria mãe de Cristo e a sua intercessão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão eu digo pra você firma o golpe meu irmão chegaremos lá no céu firma o golpe meu irmão para todo o Brasil no programa Edelson Moura na TV maravilha padre Pirquito firma o golpe sabe o que significa firma o golpe quero saber significa aguenta firme isso mesmo se a vida te der umas burdoadas uns golpes segura firma o golpe não bambeia não não é é verdade porque a vida é difícil não é pra todo mundo mas pra algumas pessoas é difícil e nem sempre difícil mas pra todos chega um momento que é é verdade nessa hora só a fé faz a gente firmar o golpe sem dúvida padre muito obrigado eu agradeço prazer muito grande ter recebido você aqui no nosso programa mostrado pro Brasil que você está aí fazendo um trabalho maravilhoso juntando com a música com a dança com a arte e volte quando quiser obrigado é uma alegria estar aqui com vocês Deus abençoe você é Delson Moura na TV e todo o seu programa todos os seus colaboradores e fica aí o carinho e o abraço do padre Periquito pra todos vocês quem quiser nos acompanhar também através do Facebook padre Periquito Real Real porque tem os o povo inventa um tanto de fake oficial o padre Periquito Sertanejo o meu é só padre Periquito Real quer dizer que eu sou real não é falso eu volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV até já Brasil obrigado o programa Edelson Moura volta já A saúde com beleza está lançando para todo o Brasil o Calcem D3 é um cálcio mais 800 que o Brasil inteiro a partir de agora está conhecendo através do nosso programa de televisão o Calcem D3 extraordinário pra você que tem osteoporose pra você que tem artrite artrose sensacional Calcem D3 este é mais um produto da saúde com beleza que você vai encontrar através dos nossos representantes em todas as cidades brasileiras e se você quiser também poderá fazer a sua compra através do nosso site saúdecombeleza.com.br Calcem D3 o novo produto da saúde com beleza não existe coisa pior que sentir dor a dor incomoda deixa a pessoa inquieta muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica é com o dor se foi com ele a dor vai embora dor se foi é o geomassageador preparado com sete ervas todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores este produto é um lançamento exclusivo saúde com beleza voltamos para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV eu quero anunciar agora o nosso querido advogado doutor Jonas Fontenelle um nome de peso na parte jurídica desta cidade vai me dizendo ex-conselheiro da OAB estou certo? está certo tanta coisa que às vezes e também um apaixonado pelas causas indígenas porque de vez em quando eu vejo você no meio dos índios lá no estado do Amazonas mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui primeiro eu quero falar da sua da sua carreira brilhante como advogado você é um dos grandes advogados desta cidade e eu não vou perder esta oportunidade de falar disso depois nós vamos falar dos índios aí vem a terceira parte que daqui a pouco eu vou discutir a terceira parte também que eu não vou falar agora o que é que é prazer muito grande doutor Jonas receber você aqui no nosso programa viu? uma satisfação muito grande e como é que você está? Edelson primeiro eu gostaria de agradecer a sua gentileza eu tive a oportunidade de lhe conhecer quando fui no programa do Ricardo Noronha o seu programa era logo a seguir e eu tive assim um enorme prazer de lhe conhecer fiquei curioso fui pesquisar quem era Edelson Moura e fiquei com muita vergonha como diz o ditado quem é essa porgaria? pelo contrário fiquei com muita vergonha de ter me apresentado como me apresentei pra você mas é uma satisfação enorme ter você aqui comigo e como é que você está vendo hoje como advogado como jurista essa situação do Brasil? olha Edelson eu sou professor de processo penal ainda sou professor estudo direito de manhã de tarde de noite e estou vendo com muita preocupação essa situação do Brasil com várias situações você vê o Supremo Tribunal Federal que é o nosso órgão máximo da justiça se digladiando você vê posições antagônicas dentro do Supremo Tribunal Federal isso não é bom não é bom para o judiciário não é bom para o Brasil não é bom para a democracia é verdade isso é uma pena eu lamento que eu tenha que ver isso eu assistindo a julgamentos hoje televisionados no Supremo Tribunal Federal é muito triste você ver ministros do Supremo Tribunal Federal agredindo um ao outro como se ali fosse eu acho que na história do Brasil nunca aconteceu isso que eu saiba não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer em 30 anos de profissão é a primeira vez que estou vendo isso a classe dos advogados presta bastante atenção nessas coisas presta muita atenção muita atenção está muito atenta quer dizer que não é só a população brasileira não a classe também a classe está muito preocupada essa é que é a grande verdade não constrange a classe não deixa um certo constrangimento constrange constrange sim é muito difícil para nós advogados analisarmos e e está vendo esse quadro que está se desenhando no país infelizmente a sua causa indígena com o Zaymiri Atroari que é uma tribo do Amazonas divisa com Roraima divisa com Roraima eu sempre vejo fotos sua postadas às vezes na internet e recebo também através das redes as suas fotos lá é o que são causas jurídicas que você defende com os com os índios também esses índios os Zaymiri Atroari são índios que estão posicionados situados entre o Amazonas e Roraima esses índios tem pouco tempo de contato com a sociedade dita civilizada e eu tive a honra de começar a trabalhar com esses índios há mais de 20 anos atrás através de um trabalho que meu irmão que era indigenista fazia e eu fazia a parte jurídica porque nós temos muitos problemas da invasão da sociedade envolvente em cima daqueles índios que ainda tem pouco contato e o ano passado infelizmente meu irmão faleceu e a pedido dos índios e do próprio meu irmão eu assumi uma parte lá com esses índios e é um trabalho que me engrandece como ser humano esses índios ainda não estão assim envolvidos com os homens brancos não ainda não graças a Deus lá não pega o programa Edelson Moura na TV lá não pega nenhuma TV não é só o Edelson lá não tem televisão a cachaça já chegou lá lá não chegou a cachaça não chegou a cachaça não chegou o homem branco ainda vamos ver até quando a gente consegue manter isso Ednilton Viana eu queria perguntar pra você uma coisa você imagina que um advogado um jurista como o doutor Jonas tem uma outra coisa que ele gosta além dos índios da causa dos índios dos tribunais você gosta das índias também professor? não gosta das índias também você imagina além disso qual é a terceira coisa que ele que ele gosta de fazer não? eu acho que eu já vi ele por aí cantando você acha que ele gosta de cantar? muito é? é um brega da melhor qualidade é isso? ô Carminha você imagina o que ele faz além de jurista de advogado? acho que ele canta música brega né? é o que? música brega Carminha você está desmoralizando a nossa conversa ele é jurista Carminha mas ele gosta de cantar música brega ele gosta de que? gosta gosta de música brega 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 será que é isso? ô Cida você acha o que que ele gosta de fazer? ele tem cara de boêmio boemia boemia tem cara de boêmio é de boêmio passa pro Andreoni Felizki aqui você acha o que Andreoni? o que ele gosta de fazer além do que faz do trabalho dele? um striptease chefe? não vai assustar o povo aí você quer o que você gosta de cantar e gosta de cantar música brega a Carminha acertou é isso mesmo? é isso é isso mesmo? é isso mas me disseram que quando você vai se apresentar pros seus amigos que isso aí é mais uma é mais uma uma trupe que veio aqui que gosta de da brincadeira você faz isso é porque gosta mesmo ou porque é uma brincadeira que você faz com os amigos? olha Adelson em 30 anos de advocacia eu a minha advocacia é na área criminal é eu me especializei em tribunal do júri e tribunal do júri a gente lida com muitas emoções isso é uma coisa muito dura e a gente tem que tem que ter muito muito equilíbrio pra não se perder então a gente tem que fazer algumas coisas que saiam totalmente dessa história que saiam dessa história tá certo eu sempre gostei de música sempre fui envolvido com música mas sempre nunca cantei nunca fiz nada e um belo dia na minha casa um amigo disse Jonas por que não você não canta? eu falei porque eu sou um péssimo cantor e ele insistiu tanto e eu peguei uma música de um de um compositor baiano muito engraçada e cantei de brincadeira e eles terminaram fazendo o cd terminaram fazendo o cd já estamos no segundo cd pra encerrar você vai lá se trocar porque tem uma parafernália tem você tem uma indumentária eu valho por dois é outro você vai pra lá se trocar que eu quero daqui a pouco assistir você no nosso programa vai lá que você volta daqui a pouco e agora Brasil vamos vamos chamar mas eu quero falar da saúde com beleza eu tava esquecendo aqui do óleo de avestruz supremo é esse aqui minha gente o melhor óleo de avestruz do Brasil riquíssimo em ômega 3 6 7 9 muito bom este produto para você que tem colesterol elevado triglicerídeo elevado você que tem psoríse eu vou ensinar pra você como é que você faz passa o óleo na psoríse ou a banha de avestruz tem a banha ali também você passa o óleo ou a banha na ferida nas feridas e toma o óleo todos os dias você vai tomar metade do seu peso em gotas você também que sofre de gastrite não é? você que está aí com um problema sério de gastrite pode começar a tomar o óleo de avestruz supremo é uma distribuição exclusiva da saúde com beleza para todo o Brasil não esqueça que também você pode fazer o seu pedido através do nosso site saúdecombeleza.com.br vamos trazer mais uma atração vem aí cantando no programa é Delson Moura na TV Sérgio Moraes Sem essa de ficar com o coração vazio eu vou começar a encher-lhe de cachaça pra esquecer essa dor desse amor que não passa eu vou tomando porra até ficar curado o meu antibiótico é 100% o álcool até receber falta de você mostra que eu tô bem tô vivendo sem você do lado se você me viu bebendo você me viu feliz é porque quando eu tô bebendo a cachaça tá entrando e você tá saindo de mim se você me viu bebendo você me viu feliz é porque quando eu tô bebendo a cachaça tá entrando e você tá saindo de mim sem essa de ficar com o coração vazio eu vou começar a encher-lhe de cachaça pra esquecer essa dor desse amor que não passa eu vou tomando porra até ficar curado meu antibiótico é 100% o álcool até receber a alta de você mostra que eu tô bem tô vivendo sem você do lado se você me viu bebendo você me viu feliz é porque quando eu tô bebendo a cachaça tá entrando e você tá saindo de mim se você me viu bebendo você me viu feliz é porque quando eu tô bebendo a cachaça tá entrando e você tá saindo de mim se você me viu bebendo você me viu feliz porque quando eu tô bebendo a cachaça tá entrando e você tá saindo de mim se você me viu bebendo você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Para todo o Brasil, Sérgio Moraes! Bom Sérgio! Beleza! Bom demais! De onde que cê é, Sérgio? Sou daqui de Brasília mesmo. Nasceu aqui mesmo. Disco novo. Essa é a música nova, tá saindo aqui em primeira mão pra vocês. Tá lançando agora. Você viu? Ah, legal. Eu quero que cê fique aqui no palco comigo. Senta bem ali, perto do Andreone. Agora! Daqui a pouco cê vai cantar mais pra nós e vamos falar mais do seu disco. Então tá bom. E do seu trabalho também. Eu vou fazer um breve intervalo e volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV. Até já, Brasil! Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito. E ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dor Se Foi. Com ele, a dor vai embora. Dor Se Foi. É o geomassageador, preparado com sete ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias, aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Programa Edelson Moura está no ar. Estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV. Recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação, o pastor Hélder Rodrigues. Muitíssimo conhecido no Brasil inteiro, através dos programas de rádio, na Rádio Estúdio Brasil. São mais de 300 emissoras, não é pastor? É uma grande alegria Edelson, exatamente isso. A graça de Deus, temos falado deste amor, desta graça, da maravilhosa bênção de Deus que é falar do amor de Cristo. Exato. Hoje você está aqui para falar do seu trabalho de evangelização, claro, que é um trabalho de gravação de... Não é do DVD que chama, é CD de oração. São mensagens de pregação, exatamente. Mensagens, são pregações, né? São muitas que você já tem? Mais de 400. Mais de 400? Jura? É. Ah, que beleza. Esse daqui é o segundo ou o terceiro? Ou não é o número? Esse ofendido eu são 10 mensagens sobre o perdão. 10 mensagens... Só sobre o perdão. Sobre o perdão. Jesus Cristo diz que quem muito ama, muito perdoa. E quem muito perdoa, muito é feliz. E esse aqui? É sobre o casamento. O casamento pleno, a bênção e a dádiva da aliança de um Deus que nos chama para vivermos um laço de amor e benignidade um para o outro e ambos para o Senhor Jesus. O casamento então, tudo sobre o casamento... Exatamente. Está aqui. Exatamente. São quantas pregações? São 10 também? 10 também. 10 pregações. Fora esse, você tem mais outros. Muitos outros. Que as pessoas querendo adquirir, podem entrar em contato com o Pastor Helder. O telefone está aqui no vídeo. Você pode entrar em contato com este telefone. Ele pode mandar para qualquer parte do Brasil. Você pode falar com a assessoria do Pastor Helder Rodrigues nesse telefone. E ele manda através do correio. Você faz o depósito em conta bancária, adquirindo esses CDs de pregações do Pastor Helder Rodrigues. Mas eu queria, antes de você ir embora, eu queria pedir uma oração bem fervorosa para todos os telespectadores. Porque as pessoas que estão nos assistindo, quem sabe muitas delas estejam precisando. Não é mesmo? Vamos orar então. Vamos orar. Deus de toda graça, nós rogamos que a paz de Cristo, o amor de Deus e a eterna consolação do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, trazendo o refrigério e a certeza de um Deus próximo, Emmanuel, o Deus conosco. Nós abençoamos a sua vida, a sua entrada e a sua saída, a sua descendência e a sua família, com as ricas e maravilhosas bênçãos de Deus. A bênção de Deus que enriquece e não traz prezar em Cristo Jesus. Amém. Opa, salva de palmas para o Pastor Helder. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pastor, pela sua presença. Sucesso no seu programa de rádio, viu? E sucesso também na sua vida. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Volte quando quiser. Será uma alegria. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Pastor. Ednildo Viana esteve no Maranhão, foi lá em Chapadinha. Diz que foi festa para todo lado. Festa para danar, é verdade. Estive lá no dia 29, a cidade completou 80 anos, né? Então, foram convidados vários amigos que moram fora e participaram dessa festa. Foi assim um resgate da cultura, inclusive da cidade, né? Amigos que nasceram lá, de fato, realmente foi uma cidade muito bonita. Foi uma festa muito bonita. E eu queria cumprimentar as pessoas que organizaram, participaram daquela festa lá. O Carlos Borromeu, né? Que é um amigo de infância, né? Da minha cidade. E o Renato Almeida, também por lá. O Almeida, lá na Peleira. O pessoal lá está assistindo a Delsa Moura na TV? Rapaz, você é assistido lá demais. É mesmo? Demais, da conta. Que legal. Eu achava que não era, não, viu? Obrigado, Chapadinha. Agora, eu queria aproveitar, no embalo, tem uma cidadezinha mais na frente, né? Chamada Anapurus. 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 Então, tem umas pessoas que, inclusive, tem um que está ali, o Lenivaldo está ali. Mas são pessoas, olha, o Lucivaldo, que é o irmão dele, também. A Dona Maria Francisca, de lá, é mãe, não é? E também a Carmelita. Está todo mundo sintonizado no seu programa. Um abraço para Anapurus, do Maranhão, para esse pessoal querido do Maranhão inteiro. Vamos lá, Adriano Ippelinski, porque agora chegou a hora, os alozinhos do Edelsinho, na TV. Isso. Antes dos alozinhos, eu quero registrar essa semana a morte da ícone do samba brasileiro, Dona Ivone Lara, registrar isso aqui, né? Raiz do samba brasileiro. O país perde, né? É verdade. Essa ícone. Um grande abraço. Um grande abraço. A família. A morte de um dos maiores radialistas do Brasil, Paulo Barbosa, meu colega. Que Deus dê a toda a sua família o consolo e o conforto, né? São perdas, assim... Irreparáveis, né? Irreparáveis, é verdade. Vamos aos alozinhos. Vamos aos alozinhos. Moramos em João Nepomuceno, Minas Gerais. Assistimos o programa todos os domingos. Queremos um alozinho também. Seus fãs, Selma e José Dalmo. Edelson Moura, é a Sida, de Cruz de Ilhabela, São Paulo. Estou assistindo aqui o seu programa. Alô, Lucivaldo, Carmelita e Maria Francisca, de Anapurus, Maranhão. Beleza. Anapurus. Opa, Lenivaldo e Suzana estão mandando um abraço para vocês aí, um alozinho. Alô, adoramos o seu programa. Silvana Pereira, de São Lourenço, Troncal 3, do Alto Paraná, Paraguai. Que bom, gente. Obrigado a vocês. Queria parabenizar esse programa que é maravilhoso. Sou do Tocantins, é a Vera. Vera, obrigado, Tocantins, o estado inteiro nos assistindo. Opa, Edelson, aqui é Jonas Silva, de Três Palmeiras e o Brasil. Estamos ligados no seu programa, que é show de audiências. Alô, Edelson, manda um abraço para nós aqui em Nova Aurora, Goiás. Antônio Hilario. Bacana, Nova Aurora. Sou do show de Brejo, Maranhão. Edelson, diz para o Edilton que estamos assistindo o programa, eu e o Cunha Neto. Cunha Neto. O Cunha Neto, meu primo, rapaz. É mesmo. É um beijo para ele lá em Brejo. Está vendo que você não pode mais se esconder, Ednildo Viana. Bom dia, Edelson. Manda um alô para mim, Diogo Luiz de Canaã dos Carajás. Estou vendo sempre, todos os domingos, essa programação maravilhosa. Bom dia. Estou ouvindo o seu programa também. Um alô para nós aqui de Brasileia, Estado do Acre. Ô, Brasileia, já estive lá. Um abraço para vocês aí. Sou Francisca, manda um alô para nós aqui em Ananás Tocantins. Obrigado, Ananás. Muito obrigado, Francisca. Manda um alô aqui. Sou Luzinete Raimundo Lima em Boca do Acre, Amazonas. Opa, obrigado, Boca do Acre. Meu nome é Ilma, sou de Brumado, Bahia. Manda um beijo aqui para minha sogra, Dona Hilda. E de Brumado, Bahia, também ela é de lá e é apaixonada pelo seu programa. Ô, que coisa boa. Obrigado a vocês de Brumado. E para nós encerrarmos hoje os alôzinhos do Edelsinho. Edelson Moura, sou de Pedreiras Maranhão. Sou Moacir, filho de Maria de Jesus. Minha mãe não pede um programa seu na TV. Está sempre ligadinha. Que bom. Obrigado a todos de Pedreiras também. Nosso abraço semana que vem. E estou de volta. Eu aqui, ele ali. Com o alôzinho. Do Edelsinho. Fui, bebê. Legal. Eu vou trazer agora ao palco. Olha, como jurista, ele é o doutor Jonas Fontenelle. Agora, como cantor brega, é Roninha Fuleira. Contrei pela porta da sala. Ela chegou pela cozinha. Perguntei onde ela estava. Respondeu na casa da vizinha. Ela embarcava a hora que eu chegava. Infelizmente o relógio atrasou. Cheguei cedo, quase que eu encontro o meu bem. Nos braços de outro alguém. Não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu. Não quero saber, não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu. Entrei pela porta da sala. Ela chegou pela cozinha. Perguntei onde ela estava. Respondeu na casa da vizinha. Ela marcava a hora que eu chegava. Não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu. Não quero saber, não quero saber, não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu. Rosinha Fuleiro! Oi! Oi! Muito obrigado, Adelson. Essa música meu pai cantava e eu não sei porque cargas d'água lembrei dela. E terminei gravando. Gostei. Muito obrigado. Obrigado, você quer dizer que como cantou brega, é Roninha Fuleiro. É, é para não confundir as coisas. É para não confundir. É para não confundir. Obrigado, Jonas. Eu que agradeço, muito obrigado, pessoal. Sucesso, foi muito boa. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu quero agora falar dos produtos da Saúde com Beleza. Tem sempre um produto bom. Vamos falar do Ômega Complexo Supremo. O produto riquíssimo em ômega 3, 6 e 9. Ômega em cápsulas. Para você, esse aqui, sinceramente, dispensa comentário. O Ômega Complexo Supremo é uma distribuição exclusiva da Saúde com Beleza para todo o Brasil. Você pode procurar o nosso representante aí na sua cidade. Olha, gente, todo representante de Saúde com Beleza vende os nossos produtos exclusivos. Nós temos esse aqui, que é o Ômega Complexo Supremo. Temos também o óleo de avestruz supremo, muitíssimo conhecido. Vocês todos já conhecem. E agora lançamos o Ômega Complexo Supremo em cápsulas. Ômega 3, 6 e 9. Está fazendo um sucesso muito grande em todo o Brasil. Aproveite e compre o seu com o nosso representante aí na sua cidade. Ou então, você pode comprar através do nosso site, saúdecombeleza.com.br. Ômega Complexo Supremo. Eu vou fazer um breve intervalo. Volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura. Na TV. Programa Edelson Moura. Volta já! A Saúde com Beleza está lançando para todo o Brasil o Calcem D3. É um cálcio mais 800 que o Brasil inteiro, a partir de agora, está conhecendo através do nosso programa de televisão. O Calcem D3, extraordinário para você que tem osteoporose, para você que tem artrite, artrose. Sensacional. Calcem D3. Este é mais um produto da saúde com beleza que você vai encontrar através dos nossos representantes em todas as cidades brasileiras. E se você quiser também, poderá fazer a sua compra através do nosso site, saúdecombeleza.com.br. Calcem D3. O novo produto da saúde com beleza. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Supremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Supremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br. Ômega Complexo Supremo. Um produto natural. Programa Edelson Moura está no ar. Para todo o Brasil, este é o programa Edelson Moura na TV. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, alguns abraços especiais para a minha terra, Aracaju. Estivemos lá a semana passada. Fomos, como sempre, muito bem recebidos pelos nossos conterrâneos. Mandar um abraço bem carinhoso para o meu colega Frank Russo, para a sua esposa que preparou para nós, né Marina? Um belo de um churrasco, recepcionando toda a nossa família lá na sua casa. Muito obrigado a essa família maravilhosa. E obrigado também a todos os sergipanos pela audiência no programa deste velho conterrâneo aqui. Ah sim, me ajude aqui Marina. Amiga Nancy de Aracaju. Ah, Nancy de Aracaju. Seu Antônio Caetano. Doutora Virgínia. Doutora Joelinda. Doutora Joelinda. Olha, obrigado. Nancy, um beijo. Ó, fala quem é Nancy, senão vão pensar que Nancy é quem. Ela é uma amiga nossa desde sempre. Desde sempre. Há muito tempo. Né? E é a gerente da nossa casa. Exatamente. Ela que manda lá quando a gente não está. Exatamente. Obrigado Nancy, um beijo grande para todos os nossos conterrâneos e amigos. Vamos cantar mais? Venha cá. Esse aqui, meus queridos amigos, cantando no programa Edelson Moura na TV pela primeira vez. Sim, chega. Sérgio, Sérgio Moraes. Você está nervoso, né Sérgio? Boa demais. O que é? Carminha que está ali deixando nervoso? Hã? É Carminha? Carminha, você já conversou com o Sérgio? Pega o microfone, por favor. Já conversou com o Sérgio? Já teve algum diálogo? Ainda não, mas a gente pode conversar. Mas Sérgio a gente se encontra no camarim. É, né? Eu vou mandar trancar aquele camarim. Você é fofoqueiro, hein, chefe? Eu vou mandar fazer uma chave daquele camarim, vai ficar no meu bolso. Porque você entra um intervalo e outro, você se tranca no camarim. O que você vai fazer lá no camarim? Você já foi falar para ele? Foi, não é, Adriana? Ela está se trancando no camarim. Não é? Me tira fora dessa. Não tem nada a ver com isso. Sérgio, você. Vamos falar das suas redes sociais, do seu trabalho. Sérgio, diga aí o que é que você... Primeiro eu queria retificar, porque eu nasci em Picos, Piauí. Ah, você é Piauí. Muito novo, eu vim para Brasília. Aí eu... Todo mundo que pergunta, você é de onde? Sou de Brasília. De Brasília. Mas você é de Picos. A primeira vez que eu subi no palco foi aqui, aí minha vida aconteceu aqui. Tá certo. Desculpa. Bom, e agora você está morando aqui em Brasília, né? Já, já sim. Certo. Já... 11 anos, subi no palco aqui, estou até hoje aí nessa batalha. Gostou de Brasília? Não para. Não quis mais voltar para Picos. A gente vai lá passear agora, né? Tá certo. Tá certo. Deu um elo aqui, uns amigos. Você vai cantar mais uma música ou você desce aí quando? Logo, logo, se Deus quiser. Estamos gravando. É a segunda música que está pronta, né? Exatamente. E você já se antecipa, vem mostrar aqui no programa do Edelson Moura, o Brasil assistindo Sérgio Moraes. Vamos com essa. Bola no Sérgio. Estava parado pensando aqui na gente. Conheceram só flores, era tudo diferente. Muito carinho, atenção e muito amor. O que era desejo e paixão se transformou em dor. Mas você foi mudando. Todo encanto foi aos poucos se acabando. Disse que não rola mais. Facilou, me deixe em paz. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Tô curtindo demais. É só pra rua o ano inteiro. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Tô curtindo demais. É só pra rua o ano inteiro. Eu tava parado pensando aqui na gente. Porque se era só flores, era tudo diferente. Muito carinho, atenção e muito amor. O que era desejo e paixão se transformou em dor. E mais você foi mudando. Todo encanto foi aos poucos se acabando. Disse que não rola mais. Facilou, me deixe em paz. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Tô curtindo demais. É só pra rua o ano inteiro. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Vou curtir demais. É só pra rua o ano inteiro. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Vou curtir demais. Eu tô solteiro. Opa, opa, agora eu tô solteiro. Eu mando no meu dinheiro. Vou curtir demais. É só pra rua o ano inteiro. Valeu, Nego Rani. E a galera do Sopra. É só pra chão, nega. Valeu, Sérgio. Tamo junto, meu parceiro. E rola o Sérgio. Estava parado. O programa é Belson Moura na TV. Sérgio Moraes. Obrigado, gente. Valeu, Sérgio. Continue. Só pra passar as redes aí. Hoje a gente passa mais nem telefone. A gente passa Instagram, né? Instagram. Quem tiver aí acessando o cantor Sérgio Moraes. Moraes com E. Que se não, não me acha, não. Fechou. É só isso. Tchau, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Fica com a gente ali. Vou ficar. Ali do lado do Roninha. Obrigado. Roninha Fuleiro. Roninha Fuleiro. Mandar um abraço pro Piauí, vamos? Vamos lá. Eu também sou piauiense. Qual é a cidade lá? Eu sou de Parnaíba, no Piauí. Parnaíba. Um abraço pra esta cidade linda. Você sabia que eu morei dois anos em Parnaíba, quando era garoto? Ruxa vida. É, estudei e fui aluno do Colégio Comercial União Caxeiral. Ruxa vida. Na Rua da Frente, né? Conheço, conheço a União Caxeiral. Que legal. Que bom. Beleza. Um abraço aí, Parnaíba. Ainda tem a Santa Casa de Misericórdia? Santa Casa de Misericórdia. Eu nasci na rua atrás da Santa Casa de Misericórdia. Que legal. Um abraço para Parnaíba. E vem aí mais uma atração no programa Edelson Moura na TV. O Brasil vai assistir. Júnior César. 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 Pra você me achar, fingia estar dormindo pra me acordar Tropeçava pra cá e pra depois me segurar Adivinha quem é, tampa agora os seus olhos pra você não ver Na balada, numa festa, só vejo você Uma banho de chuva sem se proteger Adivinha quem é, vigia o seu sono quando está dormindo Se diz apaixonado sem estar mentindo Que abre a porta do carro pra você entrar Adivinha quem é, que deixa em sua bolsa sempre um bilhetinho Essa mensagem que chegou dizendo com carinho Tenha um bom dia, sempre vou te amar Adivinha quem é, vigia o seu sono quando está dormindo Se diz apaixonado sem estar mentindo Que abre a porta do carro pra você entrar Adivinha quem é, que deixa em sua bolsa sempre um bilhetinho Essa mensagem que chegou dizendo com carinho Tenha um bom dia, sempre vou te amar Adivinha quem é, adivinha quem é Que te deixa um bilhetinho dizendo com carinho Sempre vou te amar Adivinha quem é, adivinha quem é Que te deixa um bilhetinho dizendo com carinho Sempre vou te amar Júlio César É Del Somora Que alegria receber você aqui, Júlio Obrigado, Del, estamos juntos, juntos e misturados Mostrar esse CD maravilhoso pro público do Brasil O tempo do Júlio César, primeiro CD nosso Primeiro CD Primeiro CD E era uma dupla, né? Henrique e Júlio César Era Henrique e Júlio César Agora Júlio César Solo Solo Posso fazer um agradecimento? Pode, claro Primeiro a você, Del Somora Que recebe o artista aqui em Brasília Com muito carinho Obrigado E eu adorei a forma de você tratar a gente A sua esposa Zé Ao amigo Marcelo As meninas que tratam a gente com muito carinho Então eu só tenho só agradecer Você tá vendo aí, né, Duda? Tá vendo, né, Duda? Posso agradecer uns amigos meus que me ajudaram a fazer o CD? Posso? Também, também É uma lista aqui É uma lista de 500 nós? Ao Jabá, ao Jabá Vai lá São pessoas especiais Sim Então eu quero agradecer aqui o meu amigo Marcelo Caribé É Doces Bibi Estação das Bebidas, onde eu trabalho Certo? Ela também Frango do Primo Lembrou do Frango do Primo? Diego Valadares Ô, Diego Valadares Garminha Ela me ajudou demais Que bom Estamos aqui novamente Tem que agradecer Obrigado Não é a primeira e última vez que você vai vir aqui Na hora que chamar Vai voltar outras vezes Com certeza Sente ali Obrigado Fique ali no palco Porque eu Cadê as minhas assistentes de palco? Por favor Segura a minha plaquinha Porque agora, senhoras e senhores Eu tenho uma coisa muito importante pra vocês Eu vou cantar Encerrando o nosso programa de hoje Eu vou cantar só pra subir letrinha É só pra subir letrinha Olha Obrigado a vocês Obrigado Roninha Obrigado Todos os artistas que por aqui passaram Obrigado a todos vocês Que estão em casa assistindo o programa Edelson Moura na TV Domingo que vem Se Deus quiser Teremos um novo programa Até lá Fiquem com a Rede Família Com as emissoras parceiras da TV Estúdio Brasil E até domingo que vem Com mais um programa Edelson Moura na TV Acreditei no que falou Fui fundo nesse amor Tem tudo que você pediu Eu fui seu protetor Palavras lindas de amor Ouvi você dizer Prendeu meu coração de vez Não deu pra me defender Pedaço de minha vida foi O meu sonho mais bonito foi Estrela que veio do espaço E me iluminou Chuva que molhou O meu quintal Luz do meu viver Meu bem Meu mal Paixão que invadiu Meu peito Feito bem Davao E agora você vem dizendo Que tudo acabou E que nunca foi Seu verdadeiro amor E tudo não passou De um mal entendido E agora o que é que eu faço Com esta paixão O que é que eu digo Pro meu coração Que caiu nas garras Deste amor bandido E agora o que é que eu faço